O que é ansiedade? É olhar a vida do meu ponto de vista e não do ponto de vista de Deus. A Bíblia fala a mesma coisa em provérbios de um jeito diferente, diz assim Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A Bíblia está dizendo a mesma coisa só com outra palavra, usou a palavra coração, porque dele procedem as fontes da vida. Entenda uma coisa, você tem que tomar uma decisão do jeito que você vai viver essa vida. Se você vai viver segundo o seu conceito, ou se você vai viver segundo o conceito de Deus. O entendimento nosso, o entendimento nosso, se ele estiver de acordo com o conceito de Deus, você vai ser livre, você vai viver de forma saudável. Porém, se o teu entendimento for segundo a tua mente, não a mente de Deus, você de alguma forma vai viver escravo. Todos nós temos conceitos de vida, com dinheiro, com morte, com relacionamento, com pessoas, com namoro. Todos nós vamos fazendo conceitos de vida. O que nós precisaríamos exaustivamente ler as escrituras? Porque as escrituras nos ensinam a pensar e a sentir. Elas vão pondo em ordem a mente e o afeto da gente. A escritura tem esse poder. Quem leu a Bíblia aqui, quem está lendo a Bíblia aqui esse ano? A Bíblia inteira. Quem tem esse propósito? Levanta a mão. Certo? Olha, gente. Não vai faltar trabalho. Porque o que liberta é as escrituras. Se você não for para as escrituras, você vai recorrer a quem? Já, já um profissional. Para ter que te ajudar. Nós não precisamos tanto disso. Não que não tenha necessidade de um profissional, mas em especial, nós precisaríamos das escrituras formando este conceito. Deus, sobre este assunto. O que o Senhor pensa? Como que o Senhor pensa? Quais são os textos que falam a respeito disso daqui? Vocês estão conseguindo me entender? Eu vou fazer um parênteses e eu vou contar uma história minha. Eu tinha 11 anos de idade, eu me converti aos 15. Eu tinha 11 anos de idade e a minha mente foi marcada por uma tragédia. Aliás, vou contar outra. Eu tinha 6 anos de idade. Eu tenho uma memória péssima, mas o que eu lembro é o que marcou. O meu pai, indo para Curitiba de carro, eu morava numa cidade de interior. Meu pai indo para Curitiba de carro, teve um acidente, ele dirigindo. Ele entrou atrás de um caminhão, teve um acidente. E a pessoa que estava do lado dele morreu. E meu pai ficou muitas semanas hospitalizado. E eu só lembro que um primo velho, mais velho, chegou, me comunicou. E eu, de olho desse tamanho, assustado com a situação. Meu pai vai morrer, meu pai não vai morrer. O que vai acontecer? Tá bom. Passou. Acabou. Meu pai melhorou, saiu, fui ver lá no hospital. Passou. Vou fazer cursinho em Curitiba. No positivo. Entro no ônibus. Entrei no ônibus. Pã, 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 pã. Hoje eu entendo. Na época eu não entendia. Coração taquicárdico A mão com sudorese Qual era o pensamento? Meu Deus, esse ônibus vai bater ou não? Vai bater ou não? Vai bater ou não? Vai bater ou não? O que houve com a minha mente? A minha mente se predispôs A achar que na estrada para Curitiba A gente bate E morre Vocês estão entendendo? Foi o jeitinho que entrou Aí aos 11 anos de idade Eu estou em casa Naquela época a TV era uma coisa Muito rara de se ter Eu tenho 53 anos Então nós estamos falando de 42 anos atrás A minha família era uma das poucas famílias Que tinha TV na cidade Tá bom, domingo à noite O que a gente fazia? Assistia o Fantástico E o Fantástico é especialista em produzir ansiedade Assim, aparecem umas reportagens Que olha De vez em quando o povo está comentando Tá bom Apareceu uma reportagem sobre catalepsia Quem sabe o que é catalepsia? Alguém sabe? Levanta a mão Sabe o que é catalepsia, gente? Catalepsia é uma pessoa Cujas funções ficam tão baixas Que ela é dada como morta E o povo vai e sepulta ela Apareceu uma reportagem de um cantor ou ator Chamado Sérgio Cardoso E o Fantástico E o Fantástico mostrou o sepulcro do rapaz Mostrou o caixão dele Mostrou como que ele ficou E eu vendo tudo isso com 11 anos de idade Aí o Fantástico teve a curiosidade de fazer um teatro de alguém cataléptico dentro de um caixão E eu vendo tudo isso com 11 anos de idade Gente Entrou Sou cataléptico Sou cataléptico Sou cataléptico Passei dos 11 aos 14 Com a mão no pomo de Adão Porque o que eu fiz? Eu tentei dar um jeito de enganar a minha mente que eu não estava morto Então eu ficava engolindo A minha fono A minha fono A minha roquidão Deriva disso Eu abaixei a glote num período que ela estava em formação Vocês estão entendendo? Aos 14 anos de idade Desapareceu Aos 15 anos me converti Aos 23 anos Tive uma crise de ansiedade Ao primeiro medo que veio Você é enterrado vivo Você é enterrado vivo Gente eu passei 4 meses Dormindo sentado Segurando a mão da minha esposa E eu pedia para ela Você confirma para ver que eu não estou morto Você não deixa me enterrar em vivo Eu disse por favor Você confirma isso Gente no medo você supõe No pânico você tem certeza Eu tenho várias pessoas aqui Que vão ter crise de pânico Porque conceitos entraram na mente Mas meus queridos Deus foi bom demais comigo Mas foi bom demais comigo Eu me converti aos 15 anos Se você imaginar um jovem indisciplinado Era eu Mas eu me converti E o Espírito Santo Pôs uma sede no meu coração Pela palavra No primeiro ano da vida Da minha vida cristã Eu comecei a ler a Bíblia Nunca mais parei de ler ela Todo dia Buscando ao Senhor Todo ano Pelo menos uma leitura da Bíblia Todo ano Todo ano Todo ano Nessa crise Que eu estava tendo Aos 23, 24 anos de idade De repente eu estou lendo Lamentações de Jeremias Eu com aquele medo Com aquele medo Ai meu Deus Ai meu Deus Você é enterrado vivo Você é enterrado vivo Lendo lamentações de Jeremias Não fiz uma sessão de terapia Não tomei um remédio Não que seja errado fazer isso Mas eu estava lendo a Bíblia E Jeremias um dia O povo cansou tanto dele Que colocou ele numa cisterna Num buraco E aquele buraco Serviu para ele como uma cova E ai tem um versículo No livro de Lamentações Que diz assim Da mais profunda cova Me lembrei do meu Senhor O Espírito Santo me parou Eu certo de que eu ia ser enterrado O Espírito Santo me parou E falou assim comigo César Eu preciso te fazer uma pergunta Eu sou o teu Deus nessa terra E meus queridos Eu tenho tanta segurança Na paternidade de Deus Eu falei para o Senhor Senhor, o Senhor é o meu Deus Eu tenho confiança Que o Senhor cuida E me protege E me ampara Nessa terra O Espírito Santo virou e falou Que diferença faz para mim Um metro abaixo da terra E ai ele trouxe uma cena Eu enterrado Vivo Com a presença dele junto comigo Nunca mais tive o medo Um versículo Me ensinou a pensar a vida Um versículo Me ensinou a pensar a vida Um versículo Um versículo Me ensinou a pensar a vida E ai ele trouxe uma cena